Aqui é um vídeo relacionado ao Xbox modelo E, modelo Super Slim, à venda no Mercado Livre. A caixa está em estado razoável, tem alguns rassumidos aqui. De mais ela não está muito danificada não, vamos lá o que importa. Lembrando, o console bate serial com a caixa, console e Kinect. Aqui, Kinect original, eu não vou tirar do pacotinho, mas está em ótimo estado. Cabo de força original, em bom estado. Fonte original, se eu não me engano é bivolt. Depois eu vou conferir. Cabo AV original. Eu posso mandar no lugar um cabo HDMI. Vamos lá. Aqui nós temos dois jogos. De Kinect. Os jogos apresentam riscos nas mídias, mas o console está lendo perfeitamente os jogos. Eu creio que o leitor está em bom estado e o console tem pouco uso. Então ele não tem dificuldade para fazer leitura dos discos. E ele ainda é bloqueado. Então, o console com bloqueado geralmente roda menos disco. E o leitor acaba ficando melhor. Esse aqui é um guia rápido, de configuração. Eu acho que é manual dele. Nem abrir para ver. Provavelmente. Ele está com todas as divisórias na caixa. Vamos aqui a esse. Esse aqui é o controle dele. O controle está em perfeito estado. As borrachas do analógico estão boas. O controle não apresenta marcas.